Música Pessoal vamos começar aqui mais uma caçadinha aqui É uma área particular com atualização aqui dos proprietários Isso aqui é uma espécie de parque Área de lazer onde as famílias vêm aqui passar o final de semana Tomar banho, tem um rio que passa aqui E para entrar aqui é necessário pagar uma taxinha Não é muito caro E é um local muito bonito pessoal Então eles deram autorização aqui para fazer uma pesquisa E a gente vai fazer uma pesquisa aqui bem rápida Aproveitar um pouco o local, a natureza Já quero agradecer o like do pessoal Se vocês gostarem do vídeo Puderem compartilhar Comentar Né pessoal Deixar o like Agradeço muito porque a gente mantém Os vídeos no ar Muito obrigado a todos Agradeço muito Agradeço muito Agradeço muito Agradeço muito 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. o pessoal aqui que é o seguinte é da menos oito menos nove ó eu acho que é pedra-ferro porque dá bastante certo eu já acabei não acho nada porque é pedra só que aqui aqui ele dá um menos 27 e um 15 então pô ó aqui tem uma variação vinha então pode ser algo diferente eu vou cavar e aí e aí e aí e aí e vamos ver se movimentou e o pessoal movimentou tá aqui já já é um já é uma esperança e então olha só uma moedinha de um real a moedinha um real tá boa só um pouquinho enferrujado um real mas é bem difícil encontrar moeda aqui por causa do id menos 9 menos 8 dá bastante e a pedra o pessoal aqui ó nesse cantinho aqui ó é um sinalzinho aqui ó 5 positivo 3 4 3 4 7 aqui tá aqui também tem 13 13 14 e aqui ó a gente encontra alguma coisa e o que é o ping-pong tá mais fundo Opa Aqui, ó Uma moeda Uma moedinha Uma moeda Não consigo identificar, pessoal Ah, 50 centavos Tá vendo ali? Moedinha de 50 centavos Show de bola Achei uma moeda bem agorinha E agora eu vou Atrás do outro sinal aqui O tio Ai Eu tenho que ter esse negócio É que foi no jogo É a pita Sabe por que eu saio esse negócio? Ele é a pita Como é que é teu nome? Pedro Pedro? E o teu? Joca Oi? Mas a minha joca Eu tenho que ter esse negócio Pode me ter mais de jogo Joca Joca aí o Pedro Esse aqui é um detector de metal É porque quando coloca no chão E vê a moeda Aí a pita Aí tem que ter onde está a moeda É isso Também pode ser uma garfinha Pode ser Eu não tenho uma garfinha Uma tampa de metal Isso O nome de ele é um detectorista Porque ele é de pita metal Se ele é pita É porque tem alguma coisa de metal Você já conhece então? Então Isso se chama É um hobby Se chama detectorismo Certo? E aí a gente procura metais Correto, hein? Toca aí Toca aí Valeu, hein? Tá aqui, pessoal Um pedacinho de lato Muito pequenininho, ó Ah Está bem aqui, olha. Ali, ali, olha. Vendo ali, olha, está ali? Aqui, olha, está ali. Pessoal, aqui dá bastante sinal das pedras, ferroso. Mas aqui, olha, aqui deu um sinalzinho positivo. Olha, a pedra dá negativo, pedra, ferro. Mas aqui deu um sinal um pouquinho mais forte. Pode ser moeda. Vamos dar uma checada. Pode ser moeda. Muito ruim de... Muito ruim de... Opa! Pessoal, tem que disfarçar. Tem que dar uma disfarçada. E aqui tem muita gente olhando. Olha só. Um goldzinho. Show de bola. Uhul! Mas não é gold não, pessoal. Não tem marcação. E ela... Mas é muito bonito, hein? Nossa, mano. Mas tem muita gente olhando. Tem que dar uma disfarçada aqui. O parque está cheio. Olha só. Meu, que bonito. Vou tirar aqui. Está muito baixo, né? Não conhece o detector de metal? Não. Então, o detector de metal é esse aparelho aí. E ele serve para você encontrar artefatos de metal. Moeda. Se der sorte, encontre uma aliança. Certo? Conhece o seu nome? Henrique. Henrique. Você gostou do detector, não? Sim. É de teu pai, então. Então, toca aí. Valeu, amigo. Falou. Falta mesmo no canal? Para o fino. Para o fino detectorismo. Posso colocar lá? Pode, pode. Valeu. Será? Será que é isso, pessoal? Eu acho que é. Olha só. Muito pequeno, pessoal. Pessoal, esse deu trabalho, hein? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó, pessoal. Muito pequeno. Perdi. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Que tamanhinho. Acho que é um botão. É um botão, ó. Botão muito pequeno, ó. Um botão de cobre, ó. Tá vendo? Tá vendo? Meu, esse deu um trabalho, pessoal. Muito trabalho. Olha só. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Outro botão, ó. Dois botões Até guardei o outro Eu vou pegar aqui, vamos ver se eu acho Aqui, ó, pessoal Ó Os dois botões, ó Olha só, pessoal Show de bola, né? Valeu! Tirar o barro, pessoal E encerrar a caçadinha aqui É uma satisfação poder Explicar e passar o hobby Para as pessoas, principalmente para as crianças Que gostam bastante Então a gente tem que dar essa atenção E a gente acaba dando uma paradinha Muitas pessoas Ou crianças também tem Muitas dúvidas E a gente acaba aí parando para explicar Então é isso É isso aí, pessoal Até a próxima caçadinha Olha, amigo Show de bola esse aqui, hein? Uhul Uhul Opa!